Eu fui para, eu quebrei meu braço, domingo fez oito dias, que eu quebrei o meu braço. Aí, domingo não, fez quinze dias, foi, quinze dias. Aí quando foi ontem eu fui para a Piraca, levei meus exames e tudo, aí o médico disse que eu vou ter que ser, operar o meu braço. Mas a minha neta, eu sou muito estressada, a minha neta lava, mas ela não lava do meu gosto. Aí eu fui, inventei essa ideia, desde quando eu quebrei meu braço, desde quando eu quebrei meu braço, que eu inventei essa ideia de botar aqui o pé, como que fosse a minha mão, e eu estou lavando os panos. Já lavei, semana passada já lavei lençol, já lavei pôr de cama, já lavei roupa dela, já lavei roupa minha, ela me ajudando, né? Só que eu não posso espremer, eu não posso espremer os panos, aí ela, quem espreme? Do jeito dela, né? Não espreme do meu jeito, mas é do jeito dela. Aí lavo minhas calcinhas, lavo minhas calcinhas, lavo a dela, lavo as minhas roupas, boto café no fogo, boto café no fogo, barra a casa, e é assim, né? Eu vejo tantos que, graças a Deus, eu já disse a inteligência, e por que também a gente não pode fazer? Atrepo aqui o braço, né? Atrepo o braço aqui, e mando ver. Aí com termino, já hoje já fui pro... Já hoje já vim do hospital, daqui de Teotonho mesmo, já fui, aí ficou pra o menino marcar, mandar a médica marcar, marcar não, é assinar, né? A cirurgia, que eu vou fazer na segunda-feira. Aí quem vai mais eu é a minha sobrinha, que a minha filha não pode ir, que tem dois meninos pequenos, e o marido dela trabalha, né? Ela não pode ir, mas a minha sobrinha, graças a Deus, que ela é de férias, graças a Deus, que Deus faz tudo na hora certa, não cai uma folha de pau, que não seja permitido por Deus, né? Aí, assim, vamos levar na vida. Posso fazer o quê, né? Deus é assim mesmo, Deus... só faz aquilo, só manda aquilo que a gente... vê que a gente merece, né? Aí, tô aqui, lavando os panos, quando acabar aqui, vou tomar café, já comi uma maçã já hoje, aí, tem esses panos que tá aqui... vê, né, Erana? Tá me molhando. Esses panos que tá aqui, ó, dentro da bacia, já coloquei aqui, dentro da bacia, do sabão em pó, é assim. esses panos aqui, ó, toalha de banho, minha roupa, tem mais roupa minha do que dela, né? Tá aí, tudo misturado aqui. E assim vai. Aí, voltando aqui, pra esse de aqui, aí, lá pra eu colocar o pé de novo, aí eu... coloquei o pé esquerdo, de novo, né, na velha com a escova, pra tirar os glúdes, né? E o braço a Deus, pelas ospetas. eu não podia nem levantar o braço assim, mas agora, graças a Deus, já tô levantando. Ontem, até a chora eu chorei, quando foram pra trocar essa faixa do meu braço, que tava ruim a outra, e tava muito apretado, tava sentindo muita dor, mas graças a Deus, agora eu tô sentindo dor. só quando eu faço algum jeito aqui na minha mão aqui, é que dói. Mas a minha mão tá solta, minha mão tá solta, minha mulher aqui tá solta, porque quebrou o osso, né? Aí é assim. É, né? Aí, fazer o quê? Ele tá de fã de Deus, eu não caí porque eu quis. Ai, tá alto. Eu não caí porque eu quis, né? Eu não caí porque eu quis. Aí, é assim mesmo. Aí, fazer o quê? Vou ficar bom. Em nome do Senhor Jesus. E quem tiver, quem tiver me ouvindo essa gravação, ore por mim, que corra tudo bem na minha cirurgia, na segunda-feira. Em nome do Senhor Jesus. E na terça-feira, eu tô de volta pra casa. Feio Jesus. E assim fica todos com Deus também. Tchau. 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 Tchau.